No encontro com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, estava na pauta a elevação de 1% no fundo de participação dos municípios, pagamento de precatórios do Fundef, liberação de verbas para a saúde indígena sem intermediários e a elevação dos recursos repassados à saúde per capita. A questão dos precatórios foi tratada como prioridade. Eu, sinceramente, fiquei muito otimista com o resultado da reunião. Em relação aos precatórios, que é a prioridade número um das nossas reivindicações, outros municípios de outros estados, como a Bahia, o Ceará, a Paraíba, já receberam esses recursos e apenas 18 municípios do estado receberam esses recursos, do nosso estado do Maranhão. Uma carta aberta direcionada ao presidente da república também foi entregue. Para a FAMEM, esse diálogo com o governo federal é fundamental para diminuir diferenças e problemas graves, como em áreas da saúde e educação. Nossos municípios, nós não temos recurso para educação nem para pagamento de fuga. É uma situação de calamidade. Fiz ver a ele essa situação da educação dos municípios do ensino fundamental. Fiz ver a ele também a saúde indígena, que a FUNAI, ele mesmo concordou que esse recurso administrado pelo governo federal, através da FUNAI, não chega como deveria chegar nas aldeias indígenas. Outra reunião, desta vez com a participação do governador em exercício, Carlos Brandão, e de deputados da bancada maranhense, teve como foco a conclusão da BR-135 e a situação de outras rodovias no estado. Tratamos também da recuperação daquele trecho São Mateus-Miranda, que está em péssimas condições. Tratamos também da BR-226, para a complementação final da BR-226. O ministro se abriu o diálogo, gostou muito que essa reunião, que continue, ele disse que essa reunião tem que continuar da bancada federal, com a participação do governo do estado, que lá não tem posição ideológica, está pronto para ajudar o estado do Maranhão. E eu saí muito emocionado e acreditando nas propostas do governo.